Saudações Netwebáticas, então bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui mais um item que é nada mais, nada menos que o acesso também ao salvo-mundo. Eu estou a falar deste item aqui, que apareceu aí nas lojas digitais e é então o pacote Samurai da Sukata. Uau! Mas isto é muito se liga. Portanto, nós tínhamos a Black Shear Leader, portanto Metal Shear Leader, portanto o Urso Metal, que era uma skin que dava para usar então no salvo-mundo e também no Battle Royale Criativo, mas isto é o acesso então ao modo salvo-mundo que agora já não dá para farmar, V-Bucks, portanto. É aquele modo que o pessoal agora compra só para ter a skin, mas esta skin também tem aqui uma polémicazinha, ok? Portanto, nós vamos aqui ver, e agora isto já não custa 19,99€, custa só 15,99€ e vamos ver o que é que traz. Portanto, pacote Samurai da Sukata, o listo de uns é a armadura de outros. Equipe-se e entra na batalha com o pacote Samurai da Sukata, que inclui acesso à campanha Salvo o Mundo, Herói Taiga, o Samurai da Sukata, uau! Por que isso está fixo? Temos o plano de arma Lança da Sukata, temos o traje Samurai da Sukata para o Battle Royale e o modo Criativo, portanto, a mesma skin vai ficar disponível no modo Salvo o Mundo, e no modo Beta Royale barra Criativo. Porquê? Porque desde que eles fazem os packs, e desde que separaram, então, a cena dos skins, já não dá para utilizar uma skin que tu compres no modo Beta Royale, nem tem o Shopping, e que vais utilizar no modo Salvo o Mundo. Já não dá para fazer isso, portanto, estes packs incluem skin para ambos os modos, por esse mesmo motivo, ok? Também traz o acessório para as costas, chamem-me ou não da Sukata, que é aquela bandeirazinha, e pronto, também para o Beta Royale e o modo Criativo, uau! Uma skin e uma mochila, uau! 15 paus. E depois também temos o desafio Samurai da Sukata, perdão, ganha até 1000 V-Bucks e 1000 Valos de Raio-X ao concluir tarefas diárias no Salvo o Mundo. Portanto, o pack custa 15€, ou seja, 1500 V-Bucks, digamos assim, e tu podes receber 10€ barra 1000 V-Bucks, através dos desafios diários. Eu, por acaso, ainda não fiz nem sequer do outro pack da Metal Share Leader, nem, se calhar, vou fazer deste. Mas, porquê? Porque, simplesmente, isto é para fazer da base Criativo Iniciação 1, e defesa da base 1 e aqueles níveis iniciais, eu não sei se eu consigo fazer isto um pouco mais à frente, ok, da defesa do escudo anti-tempestade. Mas, pronto, estamos aqui, e ele diz aqui mesmo, recompensas serão concedidas ou concluídas a missão defesa do escudo anti-tempestade da base inicial 1, na campanha Salvo o Mundo. E, pronto, depois está a falar dos V-Bucks. Mas, pronto, há aqui uma cena que é aquela espada. Aquela espada que vocês estão ali a ver, não está incluída no nosso pack, ok? Basicamente, temos a lança, que também não vem para o modo criativo nem o modo beta-royal, portanto, só vamos ter a skin e também a mochila. E, basicamente, aquela lança é uma fabricação no sistema de armas do Salvo o Mundo. E aquela espada é meramente ilustrativa. É meramente uma autopromoção deste pack. E a espada é o que sai mais à vista, não é, deste pack. Portanto, nós comprávamos este pack por causa da espada. Muitos irão comprar este pack a pensar que vêm aí a espada. Mas, não. Temos, então, a skin, com os estilos alternativos também, e a mochila, para o modo Salvo o Mundo e para o modo beta-royal barra criativo. Depois, temos a lança, ok? E os mil V-Bugs e os mil Tickets para o modo Salvo o Mundo. Exatamente com acesso ao mesmo. Porque quem ainda não tiver, tem acesso, então, ao modo história do Fortnite, mas sem poder farmar V-Bugs. E depois, temos ali aquela espada que ele está a segurar. E o Tiger está a segurar aquela espada muito a vista. Parece uma régua e tal. Bem ornamentada e tal. Mas, se quiser, é só autopromoção da skin, pronto, deste pack do pacote Samurai de Azucar. Porque, em dia, há muita gente que queria aquela espada. E isto, com esta polémica, na comunidade tão grande que é Fortnite, eu, possivelmente, acho que ela virá para o jogo. Só que não há espadas ainda no Fortnite. Há espadas nas mochilas. Como, por exemplo, aquelas espadas do Deadpool. Não servem de picareta, ok? E temos, então, uma espada que poderia vir como picareta. E pronto, é este. Vamos, então, fazer aqui a aquisição do jogo. Vou comprar o Salvo o Mundo pela terceira vez. Isto agora vai ser sempre assim, pessoal. Vamos comprar o jogo, então. Portanto, 15,99€ por uma skin e por uma mochila para o Battle Royale. Ok? E temos, então, 100,000 tickets. Temos, também, 1000 V-Bugs. Uma arma para fabricar, que é a lança. E, também, a skin e a mochila para o modo Salvo o Mundo. Nós vamos entrar aqui no modo Salvo o Mundo, ok? E vamos estar, então, aqui a receber os novos itens que adquirimos. E vamos ver, então, o seu aspecto, ok? Eu vou mostrar, também, onde é que vocês podem fazer os desafios diários. Portanto, isto está a carregar. Leva um tempinho. Ele está aí, também, a buscar os itens que nós acabámos de adquirir. A skin é muito fixe. É parte dos Samurais. Portanto, quem tiver aquelas skins dos Samurais, fica altamente um esquadrão com aquelas skins. Aí vem. Portanto, aí vê os itens. Também vou receber as cenas diárias. Querem não subscrever o canal? Está na hora de subscrever. É grátis. E não se esqueçam, também, de partilhar com os vossos amigos, de comentar e tudo mais. Oh, não recebi. Será que eu fiz a compra errada? Vamos ver se já temos aqui a skin. Ainda não tenho a skin aqui, não é? E faz a mesma sair do jogo. Então, para mim, a skin do primeiro pack foi este. Líder da equipe de metal. Ainda não tenho. Tenho que fazer aqui um reset ao jogo. Portanto, em 3, 2, 1... Portanto, agora sim, vamos aqui ao nosso salve-mundo. O que agora sim, realmente, vão receber, então, estes itens deste novo pacote. Portanto, se vocês adquirirem isto dentro da loja fora do Fortnite, o que é que vai acontecer? Os itens não vão diretamente, porque não estás a fazer a compra diretamente à Epic, mas sim através de uma conta alternativa. Neste caso, a conta alternativa é a da Sony. Portanto, a Sony Playstation, obviamente. Portanto, vamos ter que resetar, não, reiniciar a aplicação do Fortnite na Playstation, que é onde eu estou a fazer a aquisição deste pack. É por isso que não deu da primeira vez, mas vai dar agora. Mas pronto, fica aqui este bocadinho, porque se quiseres fazer um vídeo a mostrar também a compra do pack, vai-te acontecer isto se estiveres a fazer fora da conta Epic Games. Portanto, nós vamos abrir. Recompensas. Aí temos um herói épico, ok? Samurai da Sokata. Temos também aqui o plano da Lança da Sokata. E temos também os desafios deste pack. Portanto, vamos receber aqui também uma caixa de presentes. Pau! Recompensas do pacote Samurai. Pronto, próximo item. Oh! Ganhamos o salve-mundo! Não sei o que isto é! E pronto, peço a backlink. E depois temos também aqui o Samurai. Epá, está muito fixe. Coleta tudo e fechada. Ok, agora nós vamos aqui ver então a skin. Isto é ela. Vamos ir direto ao estilo, portanto, com, ou sem. Então, um bocadinho esbranquizar. Poderia ter que apanhar um pouco mais de bronze. Mas pronto, temos aqui então o Samurai da Sokata. E para cá, se curto mais dele assim. Portanto, vamos ver-lo assim, com a armadura completa. E é assim que é, então, este item. Portanto, é um item muito fixe. Tem aqui algumas letras. O que eu quero dizer aquelas letras? 5102. Blankington. Cannon Valley. Stone Wood. Será que isto são códigos? Também tem ali no braço. Tira a Tire Man. Ok. Tem que usar um sinal de Stop. Um TA. Portanto, tem qualquer coisa aqui nas armaduras e assim. Ali nas partes, tipo, nas canuleiras, também tem ali uma cena qualquer. Tem uma lata. Tem uma lata de lenha na cena. Está muito fixe. Se bem que estes códigos aqui deverão querer dizer alguma coisa. Podem ser coordenadas ou assim. Depois temos também a Backlink. E a lança que nós não temos, porque ainda não a fizemos. Talvez eu não consigo fazer aqui, mas... Pronto. A Backlink é esta. Portanto, está muito fixe. Está muito nice. Curto bastante esta skin. Samurais. Sashimono da água subcata. E temos aqui o Samurai da subcata que é... Cuidado. Aí está. Muito fixe, pessoal. Muito fixe. Portanto, dois estilos. Uma skin está disponível então no Salve do Mundo e também na parte do Battle Royale e Criativo. Não é? Portanto, é uma skin muito boa. Claro, curto e bué. Depois a lança. Temos aqui a lança da subcata. Portanto, é este. Portanto, vamos ver. É esta a lança da subcata. Não é assim grande coisa. É uma lança. Isto tem então aqui. Nós até podemos pôr aqui já a nível 10. Depois tem aqui algumas coisas. Esse de ser crítico. Dando por ser de crítico. Velocidade de ataque. Durabilidade. Depois dá para ele evoluir. Portanto, isto está aqui para fazer muita coisa. Portanto, fez aqui uma evolução para nível 10. Ou aprimorar. Podemos aumentar a realidade da arma. E posso aumentar a realidade para Pleno Lendário. Portanto, há muita coisa para fazer aqui. Quem está a tempo de jogar Salve o Mundo percebe destas cenas. Eu não percebo muito porque eu só tenho feito alguns desafios. Mas pronto. Temos aqui então a lança que também fica disponível. Não no Battle Royale. Não fica disponível no Battle Royale. Nem sequer no Creative. Mas sim no Salve o Mundo. E isto é uma falha de Epic Games. Porque nós estamos a comprar um pack. Estamos a comprar artigos. E agora esta lança basicamente é exclusiva para o modo Salve o Mundo. Para obrigar o pessoal a comprar estes modos. O que agora não dá para farmar V-Bugs. Ok. Vou agora mostrar onde é que vocês vão as tarefas para desbloquear os 1000 V-Bugs destes packs. Portanto, nós estamos aqui no ecrã inicial. Portanto, tarefas. E vamos aqui carregando o R. Portanto, no analógico para baixo. No R3. E vamos ver então aqui onde é que estão. Portanto, pacotão inicial Samurai da Socata. E pacotão inicial líder da equipe metal. O pacotão do Samurai da Socata. Que é o que nós estamos a ver. Temos aqui o desafio Samurai da Socata 1. Desafio Samurai Socata 2, Socata 3, Socata 4. Portanto, 0%. Obviamente, isto é fazer tarefas diárias. Conclui uma tarefa diária. Conclui uma tarefa diária. Conclui uma tarefa diária. Base 3. E as tarefas diárias são isto. Portanto, são estes. E temos aqui que basicamente é especialista da missão soldado. É concluir 3 missões como soldado. Extermínio de carcaças. Rifle de precisão. Portanto, elimine 300 carcaças com o rifle de precisão. Em missões bem-sucedidas. Portanto, tens concluído a missão. E temos o especialista de missão construtor. Conclui 3 missões enquanto construtor. Isto vai renovando. Ok? Depois de vocês fazerem estas. E ao fazer estas missõezinhas aqui diárias. Vão desbloqueando, então, os desafios do pacotão inicial. Samurai da Socrata. E também da equipa de metal que eu também tenho aqui. Aqui também ainda não fiz nada. E está a V-Bugs. Ok? Está a V-Bugs. Está a T-Q. Portanto, está muito nice. Façam e joguem, então, este modo de jogo. Que também é um modo de jogo excelente de Fortnite. E foi o primeiro modo de jogo, antes de aparecer o Beta Royale. Que eu tive a oportunidade de experimentar a Beta. Quando Fortnite ainda nem sequer era conhecido na indústria do gaming. Sou Netoers. Para que tenhas gostado deste vídeo. Estivemos, então, com a aquisição do pacote Samurai da Socrata. Que é uma skin bastante gira. E, se ainda não tens um salve-mundo, está aqui a tua oportunidade. De adquirires, então, este modo de jogo. Que agora não dá para formar V-Bugs. Mas é, supostamente, muito divertido e desafiante. Tem um gameplay totalmente diferente. E tem muitos itens que poderão vir a chegar, então, ao modo Beta Royale. Com o passar destas temporadas e destes capítulos. Mais a vez, obrigado por assistire-te. Subscreve, partilha, comenta. The NetWeb is of Raza.